Salve, salve, família de fibra, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no canal Bom dia, boa tarde Boa noite, seja lá a hora que você está vendo o vídeo aí Então, no vídeo de hoje, família, a gente vai estar falando aí sobre azulão, ok? Azulões, que já teve fêmea, podem voltar a abrir sem o uso de fêmea? Sem mostrar a fêmea? Ele pode abrir, ele pode voltar a ser o que era antes? Vamos para o vídeo, família? Então, família, estamos de volta e vamos ao que interessa Vou ser bem direto Família azulão que já teve fêmea e foi muito bom Perdeu sua fêmea, sua fêmea por desplicência do dono Por acidente ou por algum tipo de situação A fêmea fugiu ou veio a óbito Ou algum outro tipo de problema que você teve E acabou que o azulão ficou sem fêmea Mas esse azulão era muito bom Esse seu azulão, ele não vai voltar a ser o que era antes Nunca Sem fêmea, não Aí muita gente vai falar Não, esse cara está falando besteira Não, rapaziada Pássaros que já acasalou Principalmente azulão, que é um passarinho muito dependente de fêmea Vocês estão me entendendo? Primeira vez que ele acasala com uma fêmea Ele passa a ser dependente dela Para a disputa do seu território Vocês estão me entendendo? Então, a partir do momento que ele perde sua fêmea Ele, vamos dizer, que ele fica vulnerável Ele acaba Se limitando um pouco mais Acaba não tendo mais aquela fibra Então, ele vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo Até uma hora que ele vai correr Até uma hora que ele vai tolpetar Vocês estão entendendo? Então, não Não tem como o azulão voltar a ser o que ele já foi Sem fêmea Qual o procedimento a ser feito quando o azulão perde a fêmea? Manter ele um pouco sem fêmea E depois chegar com a fêmea Com certeza ele vai voltar o que era antes Porém, sozinho, não Sozinho, eles não podem voltar a ser o que já foi Vocês estão entendendo? Aí vai dizer Johnny, mas e azulão que não precisa de fêmea? Família, eu já falei em vídeos anteriores Todo azulão depende de fêmea Todos Ah Johnny, mas tem exceção? Tem Mas são poucas E o tempo também é pouco Um azulão, ele não vai passar o resto da vida pronto Sem fêmea Uma hora ou outra, ele vai esfriar Vocês estão entendendo? Ele pode passar um ano Dois Três Até cinco anos Um azulão pode passar a ser uma fêmea Se ele nunca casalou Mas a partir do momento que ele vai casar uma vez Acabou Se ele não vai voltar a ser mais o mesmo azulão Sem ter fêmea Vocês estão entendendo? Para que ele venha estar disputando território Para que ele venha ter aquela fibra louca Que o seu azulão tem Ele tem que ter uma fêmea Muitos azulão, ele consegue ter muita fibra Consegue ser muito bons Solteiro Porque ele nunca foi acasalado Porém, vai chegar um tempo Da vida desse azulão Ele vai entrar em muda Sente de muda Vai sentir bico Vai sentir pena Vai sentir saída de canhão Vai chegar uma época Por qual vai ter que acasalar o azulão Ele não vai passar o resto da vida sem fêmea Vocês estão entendendo? Muita gente tem a mente meia fechada Para essas coisas E acabam pensando Não, a meu azulão Ele não precisa de fêmea Não Seu azulão no momento Não está precisando de fêmea Ele é muito forte Parabéns Seu azulão é um azulão desse tipo Porém, vai chegar uma época Na vida dele O qual vai precisar de fêmea Vocês estão entendendo? E a partir do momento Que você acasala o seu azulão Ele vai depender da fêmea Para a disputa do seu território Para a disputa Com o outro de cara De longe De qualquer forma Então Não é possível o azulão voltar O que era Casado Seu azulão foi muito bom Quando era casado Se você tirou a fêmea Ele pode até voltar a cantar Pode até voltar a cantar bem Mas igualmente ele era Quando era casado Não Dificilmente seu azulão Vai voltar a ser o que era antes Sem fêmea Beleza? Mas é importante lembrar E deixar claro Que há exceções Como eu já falei No grupo Família de Fibro Inclusive vai estar aí Na descrição Como eu já falei Alguns vídeos aqui A criação de pássaros A gente aprende todo dia Há muitos pássaros Que nos surpreendem Vocês estão entendendo? Na choca Eu já me surpreendi bastante Com coleiros Eu já me surpreendi bastante Coisas que eu nem imaginava Que ocorriam Nessa área Acabou que eu passei Por essas situações Então a gente vai aprendendo No dia a dia Então pode sim Que esteja Algum ou outro azulão Que estava casado Você tira a fêmea Passa e volta a abrir Fica até melhor Existe e existe Beleza? Porém Como eu estou passando Para vocês aqui É muito difícil Ok? Esse é mais um vídeo Que eu estou deixando Para vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Para estar ajudando o canal Estamos aí Rumo aos 20 mil inscritos Beleza? Tamo junto família Falou